Oi, gente! Hoje é um dia que eu tenho que tirar muita, mas muita, mas muita foto pro meu Insta, né? Pra postar das parcerias. E eu quero mostrar um pouco disso pra vocês no meu dia a dia. Porque além do YouTube, eu faço Instagram também, né? Faz parte do meu trabalho. E eu quero mostrar um pouquinho esse lado pra vocês também. Muriel está aqui trabalhando. Oi, gente! Tá preparada, Muriel, minha fotógrafa? Várias fotos hoje. Várias fotos hoje. Vamos que vamos. Eu fiz uma parceria com a Tutu, que é um ateliê de sapatilhas. E, gente, eu já fiz uma parceria com eles faz muito tempo. Tipo, acho que faz uns 4 anos eu fiz uma coleção pra eles de sapatilha. Foi muito legal. E agora eles quiseram fazer de novo outro post. Eu fiquei super feliz, né? E eu relembrei essa época que eu tava começando o vlog e eles me deram super força. Eu sei que eles me mandaram, olha, vem muito fofo uma caixinha. Escreveram aqui, Luísa, desejamos passos de luz e felicidade. Beijo da equipe Tutu. Achei muito fofo. Olha aqui os posts que eu vou fazer. Vem muito bonitinho. Eles são muito cidadãos. Olha que gracinha. Fofo demais, né? Uhum. Já escolhi o look aqui da foto, né? Que eu vou tirar com o sapato da Tutu. E é assim que funciona, gente. Normalmente, as empresas, né? Me mandam e-mails, tal. E eu faço uma triagem. Eu escolho as marcas que tem a ver comigo ou não. Acho isso super importante. Como eu falei, a Tutu, né? Que eu tô fazendo agora. Nossa, eu trabalho com eles faz muito tempo. Então, é uma marca que eu sei que é uma marca super legal, confiável e tal. E daí o que acontece? Que daí fica assim, ai, que as blogueiras não usam, nananã. Gente, é o seguinte. Óbvio que eu quero fotos bonitas no meu Instagram. Vocês vão lá no meu Instagram, luisa.corce. Eu tenho fotos super bonitas e tal. Mas assim, na correria do dia a dia, não dá pra ficar tirando fotos maravilhosas. Por exemplo, eu vou usar esse sapato num sábado pra um almoço. A Muriel, que trabalha comigo, não tá aqui. Não tem ninguém pra tirar foto bonita. Não tem tempo, correria. Então, o que eu faço? Eu gosto de tirar as fotos no momento de calma, sabe? Não quer dizer que eu tô usando realmente o look. Mas não quer dizer que eu não vou usar o look depois, entendeu? Eu amei esse look aqui que eu montei e isso no sábado eu já vou usar, entendeu? Mas realmente eu não tô usando nesse exato momento só pra tirar foto. Por quê? Porque eu quero fotos bonitas, bem pensadas. Gente, agora é hora de inspiração. E sim, eu me inspiro em várias blogueiras. Por exemplo, a Flávia do Fashion Couture. Ela tem umas fotos lindas. E ela sempre faz umas fotos muito bonitas da Tutu e de sapato. E olha que linda essa foto. Então, eu super me inspiro sim em várias blogueiras. Tenho super pastinhas de inspirações. E vamos ver. Olha, o mesmo sapato que eu. Que lindo. E eu gostei dessa foto aqui. Achei mara. Coisinhas pra foto. O que vamos usar? Muriel, fotógrafa do dia. E vamos tomar depois. Vamos tomar depois. Chiquinha de chá. Pra ver o livro. Pra ver o livro. Porque eu nem sei o que que é, mas é tão gentil. Livrinho. Tudo pra foto ficar fofo. Primeira missão do dia cumprido. Tiramos uma foto super fofa da Tutu. E agora, vamos tirar fotos pra outra marca que eu amo. Que eu tenho parceria faz muitos e muitos anos também. Uma das minhas marcas preferidas. Chama 18. E as coisas acabaram de chegar. E eu tô aqui pra ver. Gente, tô em dúvida qual eu fotografo primeiro. Muri. Ah, essa daqui tá muito fofa. Tá muito linda, né? E é com a sainha. Uma saia junto, né? Tem. Amei esse look. Gente, isso daqui eu escolhi tudo no site. Porque quando eu faço parceria, eu gosto de escolher, óbvio, né? As peças que eu vou querer, que eu vou fotografar, que eu vou usar depois. Porque tem que ter a ver comigo. Então, esse daqui eu escolhi tudo. Mas, gente, vendo ao vivo é outra coisa, né? É muito linda. Essa eu amei. Olha que graça. Eu vou pro Peru. Essa daí tá muita cara de usar no Peru, não tá? Eu tô me imaginando eu, nas ruas do Peru, com essa roupa. Acho que vai combinar demais. Já tô me imaginando nas ruas do Peru. Mas eu pensei muito no Peru pra escolher as roupas. E esse daqui também, ó. Ele é um macaquinho. Ai, que lindo. Não é lindo? Não vai combinar? E a mana que vai tirar as fotos, eu já tô imaginando. Cara dela. E eu gosto muito de temática dos lugares. Mas, enfim, foco. A gente tem que começar no look pra hoje. Vamos tirar com o branco hoje, então? Vamos. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Agora vamos fazer outra coisa que a gente faz sempre. Tirar looks, fotos, no meio da rua, nas casas das pessoas do meu condomínio. Então a gente fica bem louca, andando. Parecemos stalkers. A gente fica andando, assim. Acho que é nessa. Vou na próxima. Não sei, vamos tentar nessa. A gente fica andando pelo condomínio, vendo as casas, vendo qual combina com o look. E daí a gente fica na frente de uma casa de um desconhecido, ou não, ou conhecido. Ou conhecido. E a gente tira as fotos lá. Quero mais peças pra gente fotografar. E essa é uma marca que eu gostei muito. Chama Guli Guli. É uma marca nova. E as peças são meio minimalistas, assim, sabe? É bem bonito. Eu escolhi tudo online. Tava louca pra ver ao vivo. E amei. Olha que linda essa calça. Nossa, amo. E eu amo, assim, porque eu percebi que muita gente sempre usa calças desse tipo. Tipo, pantalona, sabe? Daí na hora de escolher, como eu vi que eles tinham calças de pantalona, eu quis escolher já uma calça de pantalona. De pantalona, uma calça de pantalona. Porque é uma coisa que eu sei que a maioria dos meus seguidores gosta. E procura, né? Sempre que eu uso alguma, comprei fora e tal, as pessoas procuram. Então, eu sempre tento achar peças, assim, que eu gosto, que tem a ver com o meu estilo. E que também que eu acho que meus seguidores vão gostar de ver. Tá bem, linda. Beijo. Eu vou pro terceiro turno. Terceiro turno do dia. Beijo, beijo. Tchau, gente. Bom, a Muri, minha amiga que trabalha comigo, se foi, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Tiramos foto, organizamos algumas roupas que chegaram também pras fotos de segunda. Segunda-feira vai ser tenso, gente. Acho que eu vou tirar, tipo, uns 10 looks. Mas, enfim, força da peruca. E agora, eu acho que eu vou fazer algumas coisinhas com a minha mãe. Acho que a gente vai no shopping. Então, eu vou comprar umas coisinhas. Acho que gostei disso. Agora, eu tô passando vergonha aqui do shopping gravando com essa câmera. E a gente veio no Catuai pra escolher um vestido pra eu usar no chabar da minha amiga Débora, que vai casar. Já teve a despedida, agora vai ter chabar e eu preciso de um look bapho, né? Olha, gente, tudo que eu vou experimentar é que a pessoa escolhe bastante coisa, né? Olha isso. Esse rosinho eu achei lindo. E eu tô aqui na M. Fleury e tá tudo praticamente na promoção. Quase tudo na promoção, até 50% de desconto. Então, tem que aproveitar. Primeiro look, gente, não deu muito certo. Ficou muito grande. Agora, eu vou provar esse aqui. Eu achei bem lindo, bem minha cara. Esse eu amei. Nossa, eu achei lindo esse. Lindo, né? Olha que meu cabelo escuro. Ai, eu amei. Ai, muito bonito, hein? Lindo, né? Nossa, amei esse. Fica mais lindo que essa do que com uma camisa, assim, você não acha, mãe? Ai, eu acho. Mas diferente, né? Ai, com esse é muito bonito, assim, top, hein? Mais jovem. Amei esse, minha cara. É legal também. Você não achou? É que ele tá meio grandinho. É, tem que arrumar também. Mas o outro é mais bonito. Olha essa saia. Que linda. Ai, gente, tô gostando de tudo. E agora? Olha que linda. Adoro essa combinação de vermelho com rosa, vinho com rosa, principalmente. É super chique. Gostou? Ficou de novo? Sim. Acabamos saindo correndo da loja, porque meu pai ligou pra minha mãe. Combinou de jantar com os amigos, a gente teve que sair correndo. Enfim, daí eu vou ficar pensando o que que eu vou levar. Me ajudem aí nos comentários qual dos looks vocês mais gostaram. E, gente, bateu um cansaço em mim. Acho que hoje é sexta-noite. Sabe aquele cansaço? Até ia jantar fora, mas desisti. Vou tomar um banho, colocar aquele pijama e vou assistir um seriado. Vai ser essa minha super noite, porque o cansaço tá forte. Tô light hoje, gente. Vou comer aqui, ó. Um macarrão de grão de bico, que ele tem menos carboidrato e tal. O que você acha disso, Geni? Acho que é bom, né? Vamos ver. Vamos ver. E franguinho. Perdeado. Ó, esse macarrão, esse aqui, ó. Nossa, ele fica bonito, olha. Fica bonito, né? Ó, é o talharinho tradicional de farinha de grão de bico e funghi seco. É 100% artesanal, sem conservantes. E tem low carb, né? Tem bem menos carboidrato do que um de farinha normal. E a gente achou gostoso. Né, Gê? Muito bom. Amamos. Amamos a nossa jantinha do dia. Eu acho que algumas pessoas devem achar triste esse jantar sozinha, né? Mas confesso que eu amo. De vez em quando. Mas de vez em quando eu amo, eu preciso. Porque assim, meu trabalho é lidar com pessoas, né? Então, e eu amo isso. É o que eu amo fazer, eu amo pessoas, eu amo me comunicar. Mas às vezes eu preciso ter meus momentos sozinha, sabe? Sem maquiagem, pijama, cabelo ruim. É, sabe? Uma arrumada. Preciso ter esses momentos sozinha. E daí eu leio um livro. Hoje eu vou assistir um seriado novo que eu tô louca pra ver. E eu acho que esses momentos são super importantes pra mim. Ainda mais quando eu tô muito pilhada, assim, sabe? Pra desacelerar. Simplesmente passada com esse seriado. Eu assisti um episódio e já amei mais que tudo. Chama Hands Made Tale. Ainda não tem aqui no Brasil. Foi baseado num livro que chama O Conto da Aya. E é a história muito, muito... Gente, não sei nem explicar. É uma sociedade totalitária. Na qual as mulheres perderam totalmente seus direitos. Elas são propriedade do governo. E tem que servir os governantes e tal. Inclusive sexualmente. Então, é uma série chocante, assim. Mas, nossa, muito bem. Tipo, a fotografia é linda. Os atores são incríveis. Tô amando. Eu assisti o primeiro episódio e eu vou continuar aqui por muitos episódios. Eu tô achando que eu vou ficar viciada nessa série. Mas eu conto mais aí pra vocês nos próximos vlogs, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o dia aí comigo. Quem não tá inscrito, se inscreva no canal. Porque tá tendo lulito do dia agora em julho. Então, amanhã tem mais vídeo pra vocês. Assinem as notificações. Porque às vezes o YouTube não manda vídeo pra todo mundo. Então, assinem o sininho aí. Pra não perder nada, tá bom? Beijo que eu vou voltar chique. Tchau. Tchau.